Fala, traders! No último vídeo de quinta-feira, eu falei um pouquinho do conceito muito utilizado aqui no Raio-X Preditivo, que é o conceito do Satus Bar. O que seria o Satus Bar? Seria uma barra com alto fluxo, ou seja, um volume muito elevado e pode ser tanto em ações como no mini índice, grafo de minuto, 5 minutos, mini dólar. E o conceito é simples, onde há fumaça, há fogo. O que isso significa? Significa que existem grandes instituições, grandes players institucionais querendo trabalhar, operar aquela determinada ação. E no último vídeo de quinta-feira, se você não assistiu, dá só uma olhada aqui em cima no card. Eu recomendo que você assista para você ver que estava acontecendo um teste de oferta. O que seria isso, Sato? Seria uma barra vermelha de alto volume que ficou para trás e o preço voltando naquela barra vermelha. E o mercado estava dando uma ótima simetria de risco, de relação risco-retorno, ou seja, um stop pequeno para um retorno razoável. E olha só o que aconteceu. Dá só uma olhada. Fala pessoal, na tela, gráfico diário da Positivo, no último dia 18 de janeiro. Eu postei um vídeo falando da possibilidade aqui, dia 18, bora ver. Estava 6,50, até menos, 6,49. A possibilidade da Positivo aqui estar testando aquela barra lá de trás, está vendo? Essa barra aqui onde teve um volume ultra elevado. E depois que teve esse volume ultra elevado, a gente viu uma alta, fortíssima na ação, né? De 63% em apenas 28 barras. Ou seja, em 28 dias, uma rentabilidade aí de 63%. Ah, Sato, mas essa ação não tem fundamento, essa ação eu não compro. É um erro comprar. Pois é. Quem comprou aqui, nessa barra, quem usou a técnica do raio-x preditivo de absorção, conseguiu surfar esse movimento nesse ativo. Sim, uma operação totalmente especulativa, numa ação sem fundamento. Mas o objetivo aqui é mostrar justamente isso. Mostrar que mesmo ações que não tem fundamento, né? Pra se investir, às vezes técnicos, nos termos fundamentalistas, a gente consegue ver que através do nosso método, ó. A gente consegue ver que uma grande instituição comprou, absorveu o pânico, depois de toda essa queda aqui, a ação já tinha caído 50%. Alguém entrou no mercado absorvendo o pânico, o dinheiro trocou de mão, mostrou uma alta prévia, uma força prévia, subindo 50% a ação, 60%. E depois ela vem aqui testar, olha só, a região dessa barra vermelha, dessa barra vermelha. E eu estava alertando justamente isso, olha pessoal. A positivo caiu e está testando aquele volumão lá de trás, onde pode ser um teste de oferta. E aí não deu outro, né pessoal? Teste aqui em apenas, vamos ver aqui, 3 pregões, 15,8% de rentabilidade. Isso mostra como que o nosso método aqui do Raio-X funciona, tanto pra ações no gráfico diário, quanto pra operações no mini índice e no mini dólar, beleza? Como vocês viram na tela agora, depois do teste de oferta naquela barra vermelha, as ações subiram 18% em apenas 3 pregões. E aí vem aquela questão, ah não, mas a positivo é uma empresa sem fundamento, não tem muito fundamento, só dá prejuízo. Tudo bem, mas eu quero mostrar pra vocês, eu entendo que a gente deve comprar ações sim com fundamento. Só que mesmo uma empresa sem tanto fundamento, veja como o nosso método funciona, pessoal. Eu quero chamar a atenção justamente em cima disso, o volumão, né? Alguém entrou, alguma instituição comprou positivo, o mercado voltou naquela região e o mercado defendeu suas posições, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e nos comentários, deixa lá. Tamo junto, Sato Teusnei. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho